Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui um vídeo diferente Que é sobre o GTA San Andreas Eu decidi trazer esse vídeo porque, cara, o GTA San Andreas marcou muito, né cara? É ele e o GTA V os mais aclamados, na minha opinião também, né? E recentemente, cara, descobriram novos cheats secretos que tinha no jogo Que foram descobertos agora, nos dias de hoje, recente, cara Um jogo que lançou há tantos anos, descobriram novos cheats Que é aquelas trapaças que a gente fazia, tá ligado? Cara, hoje em dia, quem joga videogame ou às vezes quem nem joga, cara Já jogou GTA San Andreas, é um jogo muito popular, tá ligado? Então, então o que dizer, tá ligado? Enfim, vou mostrar pra vocês Mas antes, já clica aqui embaixo no gostei que isso ajuda muito o canal E se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para serem notificados E é o seguinte, galera, isso foi mostrado por um youtuber também Que é o Vajin, que explicou os detalhes de como está usando esses novos cheats Você tem que ter um teclado, né, pra conseguir No caso, é no PC O GTA San Andreas teve tanto sucesso Que além da versão original que ele foi lançado, na época Ele foi relançado e até hoje tem muita gente que joga Ele foi relançado pro PS4, Xbox One, PC Até pra versão mobile, né, que é pro celular O jogo, né, até hoje, mano, tem muita gente que ainda joga Eu tenho saudade de jogar esse jogo, faz muito tempo no jogo também Muito tempo, muito tempo mesmo Enfim, esses novos cheats Que foram descobertos, que são secretos Foram ferramentas usadas por desenvolvedores Pra testar o jogo E neles tem cheats de invencibilidade Dessa vez, o veículo fica totalmente Indestrutível Se você entrar dentro do veículo que você pegou E sair de dentro do veículo O carro ainda continua indestrutível É uma loucura isso Quando eu jogava, não tinha isso É um corte secreto que foi descoberto recentemente Entendeu? Outra coisa também são armas raras E também incluindo óculos de visão noturna E de visão térmica Que dá pra alterar e tudo mais E outra coisa é uma forma de Uma forma sorrateira de pular tarefas de missões Esses são os novos cheats Eu vou deixar o link aqui desse vídeo Na descrição Mostra detalhes como fazer Como passou na tela alguns trechos Às vezes dá pra vocês verem também Vocês tem que utilizar o teclado e tudo Se vocês forem fazer pelo celular Tem que conseguir uma forma de ligar o teclado No celular fica mais fácil de fazer e tal Cara, muito da hora, mano Muito da hora mesmo Esses novos cheats O GTA San Andreas, cara É um jogo tão antigo E que até hoje tem gente descobrindo coisa Com mods abrindo o jogo de cabeça pra baixo Tá ligado? Até hoje tem muita coisa O GTA 5, vocês acham mesmo? Que também não tem Tudo Na verdade não tem tanta coisa Que muitas pessoas não descobriu A Rockstar, mano Ela lança um jogo assim No caso do GTA Enche o jogo de Coisa secreta Enche o jogo de De mistério Pra galera ir descobrindo ao longo do tempo Tá ligado? O GTA 5 mesmo Que é o recente Lançou setembro de 2013 E até hoje, 2019 Eu duvido que todo mundo descobriu Tudo que tem dentro do jogo Ainda deve ter muita coisa A própria Rockstar tinha falado Que, mano, a galera ia jogar Ia jogar, jogar E não ia achar todos os easter eggs Que eles colocaram dentro do jogo Cara, loucura isso, né, mano? Isso é muito da hora Que dá mais aquela É... Aquela coisa mais de mundo aberto Com muita coisa mesmo Dentro do jogo Isso é bem interessante, beleza? Então a informação do vídeo é essa Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Se você ainda joga o GTA San Andreas E até o próximo vídeo, galera Valeu, falou e fui!